Bem-vindo a nossa segunda aula do MongoDB, certo? Nós temos que resolver o exercício que é da aula passada, é da aula 1, certo? Bom, vamos resolver então o nosso primeiro exercício do MongoDB, certo? Eu vou mostrar passo a passo aqui até enviar o exercício da forma correta, beleza? Então o que nós temos que fazer? Bom, eu salvei, então a gente tem que pegar aqui e salvar esse restaurante JSON, certo? Então eu tenho ele aqui, opa, esse não é a página correta, aqui, então eu já salvei esse restaurante, certo? Uma pastinha aqui, tá? Restaurantes.json, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou executar, deixa eu entrar aqui primeiro, vamos ver aqui, então eu já criei, lembra que eu criei o meu repositório, esse aqui é o meu repositório. Agora que eu vou jogar o meu exercício aqui dentro, beleza? Então vamos lá. Então se eu tenho, estou no meu repositório aqui, correto? Eu vou entrar na pasta exercises que eu coloquei também para deixar separado do projeto final, tá? Aqui eu tenho o meu restaurante JSON. Eu já deixei criado o meu arquivo do exercício resolvido, tá? Para que daí vocês vejam o padrão correto do nome. Então eu vou importar agora. Eu adicionei esse menos menos host para garantir que ele vai conectar no meu banco local. Então caso o seu esteja dando problema, muito provavelmente foi porque não tem esse menos menos host, tá? Isso aí é um esquema que você veria caso fosse buscar alguma solução ou até no stake overflow ou na documentação, ok? Então vamos lá. Conectou, está subindo, ele primeiro deletou essa coleção caso existisse, né? Aí ele subiu nos restaurantes novamente com esses dados e importou 25.359 documentos, correto? Então você vai copiar isso aqui, ó. Eu até já deixei meu prontinho aqui, ó. O meu Resolve, tá? Então você joga ele aqui, ó. O teu resultado lá naquele exercício. Você copia essa parte aqui, ó. Como eu mandei, né? Eu pedi, ó. Coloquei essa estrutura. Então você copiava essa estrutura. Tirava a identação daqui, ó. Né? Desses negocinhos aqui, ó. Para ficar certinho. E pronto. Joga aqui. Agora, ó. Eu vou ter que fazer o find. Eu sei que vai dar esse número, né? Eu já tinha feito aqui, lógico. Mas então vamos ver aqui, ó. Eu primeiramente tenho que selecionar a minha coleção que é o BIMIN. Correto? Depois eu vou fazer um find nessa coleção de restaurantes para dar um count nela. E pronto, ó. 25.359 objetos que foram inseridos, que já estão no nosso restaurante. Certo? Beleza. Olha, Suíça. Muito fácil, velho. Parabéns. Muito fácil esse exercício. Porém, como é que vai enviar agora? Então vamos fazer juntos. Eu venho aqui, ó. Primeiramente no meu BIMIN Instagram. Certo? Lá da Web School. Ok? Aí o que que eu faço? Fork, né, galera? Dou um forkzinho e venho para o meu. Suíça. Beleza? Aí o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que clonar este repositório localmente. Tá bom? Então vamos clonar ele localmente aqui, ó. Eu estou aqui. Beleza? Então eu vou clonar. Git clone. Meu BIMIN Instagram. Tá bom? E aí, o que que eu preciso fazer, então? Eu vou copiar o meu. Olha aqui, ó. Estou no meu repositório BIMIN Instagram MongoDB. E eu vou copiar aqui, então, o meu exercício lá para a minha pasta que vai vir do meu BIMIN Instagram. Correto? Bom, então é só pegar aqui, né, ó. Veja bem. O nosso arquivo resolvido. Ó. Aí eu clonei para cá, ó. BIMIN Instagram, certo? Então ele tem trocentas coisas aqui. Onde é que você entra? Minha apostila. Classes. Né? Que é aulas em português. Vamos deixar o bagulho, né? Para os caras gringos aí no futuro. Ver o conteúdo e falar. Nossa, que do caralho, mano. Os caras lá são os dicas do Pântano, tá ligado? Então o bagulho é louco aqui. Vamos dar na cara desse filha da puta. É nóis. Entra aqui no MongoDB. Entra em Exercises. Alguém escreveu a pasta com o nome errado. Senhor. Beleza. Colo aqui, ó. Colei. Beleza? O que que acontece agora? Então eu vou aqui, ó. No meu repositório. Né? Esse que eu fiz, que eu clonei, então. Que eu vi meu Instagram, ó. É o clonado, certo? Se eu der um git status aqui, ó. A gente vai ver que tá adicionado. Então eu vou adicionar git at ponto. Vai adicionar tudo. Então é só esse exercício mesmo. Ok? Vou dar um commit aqui, ó. Falando que é... Nascimento MongoDB Exercício Resolvido. Certo? Então esse é o padrão do commit. É o nome, aí o módulo, o exercício resolvido. Tá bom? Aí, beleza? Aí o que que eu faço? Eu vou subir ele. Tá? Então eu subo pro meu repositório, que é o fork. Ó. Então vamos lá agora no fork. Aqui, ó. É o meu fork. Tão vendo? Agora veja bem. Aqui eu dei aqui, ó. Então eu fiz esse upload aqui, ó. Né? Esse commit. Certo? Agora o que que eu faço? Eu venho no... Opa. Aqui no... Do Web School. Tá? Ó. Então entrando aqui, o que que eu vou fazer? Eu entro na parte de pull requests. Tá vendo? Quer dizer, mais fácil aqui, ó. Ó. Aqui é mais fácil ainda, ó. Compare, review, create pull requests. Certo? E eu vou comparar o que, ó. Eu tenho que compare across forks. Para que ele compare entre o original e o meu fork. Tá? Então, ó. Beleza? E aí eu escolho aqui, ó. Qual que é o meu head. Qual que é o meu que ele vai fazer essa comparação. Então o base é sempre o Web School. É a nossa base. Tá bom? Aí eu crio o pull request. Ó. Beleza? Eu coloco uma mensagenzinha ali. Um salve pra mim. Valeu, Sussu. Né? E create pull request. Ó lá. Ó que maravilha. Ó. Quando aparece isso aqui. Que é o que o bagulho tá bom. Como eu sou o cara que é o admin também. Então, se aparecer merd pull request. É que você fez certo. E você não fudeu com meus arquivos. Tá bom? Ó. E já vou aceitar, ó. O meu pop pull request. Ó. E aí eu posso comentar aqui, ó. Parabéns. Você leva jeito. Olha que beleza. Então tá aí, galera. Beleza? Resolvido o nosso primeiro exercício. Agora você já sabe como enviar, né? Não preciso mais explicar. Tá bom? Então, com isso, a gente pode começar nossa aula. Hoje é a aula 2. Tá bom? Então, agora, nós vamos continuar trabalhando com o MongoDB no nosso terminal, certo? Como vocês devem ter utilizado já, né, esse comando já no exercício anterior, então, o comando use e o nome da database, ele serve para que especifiquemos qual a database que vamos utilizar, certo? Então, se ela não existir, o MongoDB vai criar, correto? Se ela existir, ele muda, ok? E caso você queira, né, levantar o MongoDB, desculpa, ali eu escrevi MongoDB, desculpa, é Mongo, ó. Já vou até arrumar aqui já, op, direto. Mongo, tá? Então, quando você levanta o seu client, você pode escolher o nome da database já em seguida para ele conectar diretamente a ela. Aí você não precisa utilizar o use para mudar a database, porque ele sempre conectará na testes, caso você não modifique o nome dessa database, certo? Bom, então, agora que nós vamos começar o exercício de inserção, etc., vamos usar a database BIMIN Instagram. A vez passada nós colocamos só BIMIN, ok? Mas agora é BIMIN Instagram. É até bom vocês terem duas databases aí, etc., a gente vai poder brincar melhor futuramente com elas, tá? Principalmente essa de Restaurants, que a gente vai reusar ela lá no Workshop de Geolocation do MongoDB. Ah, já fica esperto aí, então. Tá bom? Certo? Então a gente já sabe mudar lá a nossa database, certinho? Né? Então você tem uma mensagem mais ou menos assim, switch to BIMIN Instagram. Instagram, fácil, né? Ok. Então, o que que acontece quando você faz esse use? Nada mais do que o nosso MongoDB, ele vai apontar para a minha database. Então se eu ditar o nome da minha variável, db, ó, e dar entre, ele vai dar o valor que é o nome da minha database. Então essa variável sempre aponta para a minha database que estou, que dei o use, né? Que especifiquei ela, correto? Bom, agora vamos ver o comando showDBs, por quê? É nele que nós listamos quais são as nossas databases, é... Tá? Então, muito provavelmente, você rodando um showDBs agora, você vai ver apenas o local, certo? A não ser que seja na mesma, na mesma database que o BIMIN, que foi o nosso exercício do Restaurantes, que você vai ver uma outra coleção. Ah, desculpa, é, daí você vai ver o BIMIN, né? Lógico. Aqui tá só o local, beleza? Então por quê? Por quê? Porque ele só vai inserir, criar essa database quando você insere um valor novo, tá? Então, vamos fazer esse teste aqui, ó, bb.teste.insert, passando, nome, suíça, idade 30, aqui eu já inseri, né? Por isso que ele tem esse resultado, ó. Então, primeira vez que ele vai demorar para inserir, ele vai demorar bastante, tá? Mas eu já tenho essa coleção aqui, tá, galera? Eu já vou, ó, o teste, tá? Eu já tenho ela aqui. Então, só para identificar que nosso primeiro inset, o que que ele acontece? Ele, ele demora, né? Ele demora um pouco mais, porque o MongoDB está pré-alocando os seus dados, pré-alocando espaço no seu HD, tá? Então, depois que você inserir isso aqui, ó, faça isso daí, faça o favor, aí você dá um showDBs. E aí nós vamos ver nosso database lá, por quê? Porque foi inserido algo nessa coleção teste, correto? Então, vocês viram que eu dei um comando showCollections ali, que ele lista nossas coleções, ó. Então, você pode fazer, dar um showCollection agora, você vai ver que tem System Index e teste, né? ShowCollections, o meu tem Pokémons, porque eu já estou lá no outro exercício, né? Então, eu tenho aqui, ó, o System Index é onde ficam os índices da nossa, da nossa database, tá? E testa a nossa coleção que foi inserida agora, tudo bem? Bom, caso você queira usar, criar uma coleção vazia, né, que não use, inserir diretamente já alguma coisa, você pode usar o CreateCollection, onde você vai passar um JSON aqui de configuração para coleção, o nome, vírgula, JSON de configuração, tá? Então, caso você queira saber mais, pode entrar aqui na documentação que lá está bem explicado. A gente não vai precisar do CreateCollection para o nosso workshop, ok? Então, só para vocês verem que funciona, né? Bom, então, você lá notou, né, aquela demora. Agora, vamos ver, que eu já comentei com você sobre a pré-alocação que o MongoDB faz no seu HD. Agora, eu quero que você insira, né, mais um objeto bem simples, olha, com um esquema bem diferente. Que agora nós temos o quê? Um atributo escola, nós temos o atributo active, que é o quê? Ele é um boolean, né? Não é um MyString. E você insira, então, ó. E lembrando que eu já estou usando, então, uma variável, né, olha que legal. Na vez passada, eu mandei o quê? Diretamente o meu JSON pelo parâmetro do insert, da função insert, correto? Só que fica muito melhor para nós criarmos uma variável. E aí, nós só damos insert no JSON. Então, só precisamos mudar aqui com o futuramento, tá? Olha, então, você percebeu que na segunda vez que você inseriu, veio um milissegundo. Rapaz, agora foi rápido pra caralho, né? Veja só, que coisa. Mas é porque ele já pré-alocou aqueles dados, aquele espaço no seu HD, correto? E aí, agora ele já está trabalhando na memória RAM diretamente. Então, por isso é muito mais rápido essa inserção. Está lá na memória RAM, correto? Beleza, então. Bom, né, olha a diferença. Muita diferença, né, gente? Porra, tomar no cu. Bom, vamos para o que interessa. Como nós vamos fazer um CRUD no UDB, aqui no nosso terminal, né? Então, vamos fazer primeiramente o CREATE. Óbvio, óbvio que é com o insert. Deixa eu arrumar aqui, ó. Vai ficar mais bonito. Opa. Aí, agora ficou o filé. Tá? Então, nós vamos usar DBinsert para inserir os dados, como nós já fizemos ali inicialmente. Tá? Porém, agora eu quero que vocês insiram diferentemente aqui, ó. Os pokémons. Porque agora a gente vai trabalhar com pokémons. Porque nós vamos criar uma coleção de pokémons. Certo? Eu já inseri ele. Tá? Mas só para não ficar... Opa. Opa, acho que eu fiz merda. Aqui, ó. Então, ó. Só para mostrar para vocês. Então, eu vou até mudar aqui, ó. Pokémon, né? Então, eu tenho aqui a minha variável. Correto? Ah, esse ataque, na verdade, é 55. Eu tenho que mudar aqui, ó. Porque eu fiquei sabendo ali. Eu fui procurar, né? Na API, então... Ah, tô ligado aqui já. Tô ligado agora. Bom. Beleza? Agora nós temos o nosso pokémon a ser inserido. Muito simples. É só fazer pokémon.insert, ó. Nada mais básico que isso. Certo? Bom. Bom, após, então, nós termos inserido um objeto, Eu quero que você vá... Então, ó. Primeiramente. Primeiramente, dá um find. Dá um find. Tá? Ó. DBpokémons.find, ok? Então, ele vai mostrar meu Pikachu ali, né? Beleza? Como está aqui, ó. Mostrando aqui. Certo? Agora, eu quero que você insira mais esses três outros pokémons. No meu, ele já está inserido, ok? Então, eu quero que você insira aí. Porque na aula de amanhã, eu vou falar uma malandragem que rola aí, tá? Então, eu vou voltar para o meu Instagram, ok? Posso fazer o find agora dos meus pokémons? Estão com todos aqui, tá? Todos, 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 tá? Então, depois de você inserir, você dá um find. Ah, os dados dos pokémons eu tirei desses sites aqui, ó. Nós temos um Pokédex legalzinho aqui, que mostra outras informações e tal, tal, tal. E o API que eu estou indo aqui para ver nos dados, tá? Que a gente vai usar aí futuramente os API de pokémons, certinho? Então, estão aí os dados desses pokémons. Vocês podem pegar outros dados lá também, tá certo? Então, você dá um find ali e você vê essa listagem igual o meu, ó. Os quatro, ó, que bonitinho, tá? Beleza? Conseguiu inserir todos os pokémons? Está com os quatro pokémons aí? Ok. Então, vamos passar para o próximo exercício que vamos fazer aqui, ó. Ah, você viu o find, ó, que bonito? Vocês viram aí? Ah, malandro. 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 Se ligou, né, meu velho? Aqui, por causa do MongoHacker, meu irmãozinho. Ó, for instalar o MongoHacker, vai lá, baixa ele e compila ele localmente com o make, make and install, velho. Tá? Não instala pelo NPM, tá certo? Bom, vamos então passar agora para o save, porque ele faz, ele insere e salva as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é malandro, malandro, malandro. Certo? Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero, tá, que você crie, ah, desculpa aqui, ó, eu tenho que criar um objeto, primeiro vamos criar o objeto a ser inserido, ok? Então, né, vamos pegar nosso objeto aqui, ó, vamos criar uma variável pokémon que se chama Caterpie, né? Então, você pega esse objeto, ó, eu vou mudar novamente de, da minha database, porque eu já tenho aqui, né, essa database, eu não quero estragar ela, gente. Tá? Então, eu vou usar a minha do bimintest, né? Tá certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, criei o meu pokémon, certo? Tá aqui a variável dele. Então, o que eu preciso fazer agora? Se eu já tenho esse pokémon, basta salvar, ó, bb.pokémons.save, passando o meu objeto a ser salvo por parâmetro. Ó, pokémon, ah, malandrinho. Muito, muito sussi, né? Sussi no mousse. Então, se eu der um find aqui, ó, o que acontece? Ó lá. É porque eu não inseri os três nessa aqui, tá? Mas lá na outra já tá inserido. Então, ó, Caterpie foi inserido, tá bom? Tá inseridinho aqui, malandro, bem bonito. Tá legal? Então, ó, então com o save, é só criar um objeto e mandar dar no save que eles vão salvar. Aliás, é essa função que a gente vai utilizar no Mongoose, quando a gente entrar no node, tá bom? Depois vocês vão saber por quê. Mas, olha, então, beleza, eu tenho um save aqui, né? Já inseriu. Agora, vamos mostrar como é que você modifica, então, esse objeto. Olha só. Vamos primeiramente criar uma query de busca, tá? A gente vai modificar a Caterpie com um save. Então, primeiramente, vamos ter que buscar esse objeto. Então, eu tenho a minha query aqui do Caterpie, né? Então, ó, a query é bem simples. Nome igual a Caterpie. Então, esse é o objeto que eu vou passar para o meu find. Porém, veja aqui comigo. Se eu utilizar apenas o find, ó. Ponto find, correto, ó. Até passando o Caterpie, que é query, ó. Ele vai achar um só, que é o nosso ou o Pokémon que estamos querendo buscar. Então, tá aqui, ó. Se você for ver, ele tem aqui. Porém, se eu for tentar acessar novamente qualquer tipo de dado dele, tá? Ele já não existe mais. Por quê? Porque ele vem de uma forma de cursor, tá? Então, ele vem como um cursor para isso. E aí, caso você queira trabalhar diretamente com o cursor, tá? Você pode acessar ali na documentação. A gente não vai trabalhar com o cursor, tá? Porque o driver do Node, no caso o Mongoose, ele já faz a modificação de cursor para array. Era o que a gente tinha que fazer manualmente. Por exemplo, quando eu trabalhava com PHP, eu tinha que fazer essa conversão iterando no cursor e passando os dados para o array externo, certo? Então, eu fazia dessa forma. E hoje eu não sei como está as coisas no PHP, mas no Node vem como array lindo já, tá bom? Porém, aqui no console a gente não vai poder fazer isso. Então, nós vamos utilizar o find. A gente vai ver melhor essa diferenciação quando a gente chegar ali nas buscas, tá? Então, vamos só usar o find own agora. Mudei minha busca com a mesma query, ok? Minha mesma query agora com o find own. E vamos ver o meu p agora. Olha só. Se eu usar pName, a gente vai ver, ó, normal. Então, eu quero adicionar, por exemplo, um objeto, um valor no meu Caterpie, tá? Então, vamos adicionar, por exemplo, a defesa. Ó, 35. A defesa dele é 35, tá? P, ponto, defesa, defesa, isso mesmo. Igual a 35, certo? Olha aqui o Pokémon. Ó, ele adicionou no objeto que a gente tem local, ok? Adicionou localmente. Agora que nós temos que salvar no banco. Então, para isso, basta nós utilizarmos aqui nossa função de save, ó. Bem simples, não? Porém, a gente tem dois passos, né? A busca e a modificação. Depois nós vamos aprender o co-update, a gente faz esses dois passos de uma vez só, tá certo? Olha, então, no nosso retorno do MongoDB, ele mostra, né, que ele achou um e ele modificou um. Então, o upsert eu vou falar na outra aula que é de update da alteração, tá certo? Então, podemos ver aqui, ó, se eu der um db.pokémons.find, com essa query, então vai achar esse Caterpie mesmo, vamos ver se ele alterou de verdade. Ó, tá aqui, ó, tá alterado. Viu só que beleza? Bem fácil, né, gente? Até demais, nossa. Nem sei como que eu ensino essas coisas de tão fácil que são. Bom, só para dar um overview para vocês, então, sobre o cursor, certo? O que nós temos que fazer, então, para caso eu receba um cursor lá no meu console, como que eu posso trabalhar com ele, certo? Bom, então, você pode ver aqui, ó, que primeiramente nós vamos dar um find, tá? Eu vou até mudar a minha database para ficar na mesma de vocês, ó, Instagram, ok? Agora, eu primeiramente vou fazer um find, lembrando que o find retorna o cursor, o find1 é o objeto direto, correto? Então, veja, agora, enquanto eu tenho esse cursor ainda, eu vou ter que fazer o quê? Um while para iterar nele, tá? Ele não é um array, senão eu poderia dar um for it, né? Olha que belezinha. Então, o que eu faço? Vamos lá, fazer um while, correto? Onde, se o cursor tiver uma próxima posição, ou seja, has next, ó, é uma função, ele pega, se existir uma próxima posição, ele vai fazer o quê? Ó, eu vou imprimir, tá? Print. Aqui, só para deixar bonitinho, um tojson, certo? E aí, eu vou pegar o meu cursor com o ponto next, que é a função que pega o valor da próxima posição. Então, se ele tiver um has next, você pode pegar esse valor com next, né? Então, olha só o que acontece. Então, ele faz o while ali, fazendo todo esse print. Muito louco, não? Então, galera, como eu acabei me equivocando no planejamento desse módulo, pois eu tinha adicionado aquela aula 00, que eu já tinha soltado bem antes, como a aula 1 desse módulo. Então, nós íamos ficar 100 dias, porque eu já tinha soltado antes, né? Então, eu estou, vamos dizer, fazendo um charging aqui da nossa informação para outras aulas. Ó, vocês vão entender o que é o charging, tá? Então, a aula vai ter um pouquinho menos do que os 50 minutos habituais, tá? A gente vai chegar em 30, 40 no máximo. Mas, para que possamos ter toda semana certinho, tá? Então, agora, para facilitar a vida de vocês, eu vou explicar como é que vai ser o nosso exercício, tá? Porque, olha, nós já passamos dos 200 por request, já está ficando bom o negócio. Quero ver a galera, ó, correr atrás, porque eu neguei uns 100. Então, só umas 100 pessoas aí devem estar acompanhando de verdade o curso. Vamos ver aí até o final do módulo, se todo mundo consegue correr atrás também, beleza? Bom, nosso exercício vai ser o quê? São vários passos para fazermos esse exercício, tá? Então, no primeiro passo, eu quero que você crie uma database nova, chamada BIMin Pokémons, certo? Depois, você vai listar quais as databases que existem no servidor que está conectado, no caso, o localhost, certo? Depois, listará quais as coleções que existem na database que você está, que é a BIMin Pokémons, certo? E aí, eu quero que você insira, pelo menos, veja bem, você pode inserir mais, se você for um cara legal, aí vai ganhar mais pontos. Mas, pelo menos, sim, Pokémons diferentes do que já inserimos, a sua escolha, utilizando sempre o mesmo padrão de campos, como nós já vimos inserido anteriormente. Então, com name, description, attack, defense, and rage, certo? Aí, depois, no passo 5, você vai listar os Pokémons existentes na sua coleção, nessa coleção de Pokémons que você acabou de inserir, tá? Aí, você vai buscar o Pikachu, desculpa, é que esse Pikachu aqui, você vai colocar, busque o Pokémon à sua escolha, no caso. Não dá para ser o Pikachu, porque não pode colocar o mesmo. Pelo nome, tá? Então, é a sua escolha pelo nome dele. E armazene-o em uma variável chamada poke, beleza? Então, você vai lá dos 5 Pokémons que você inseriu, você pega o nome de um e cria uma query, uma busquinha ali simples, para buscar ele, né? E salvar, armazená-lo na variável poke. E depois, vai modificar a description desse Pokémon, para, posteriormente, salvá-lo. Igual nós fizemos nessa aula. Muito simples, né? Bem simples. Tá tudo feito já, galera. Beleza? Bom, e como que você vai enviar o nosso exercício? Como teve algum, né? A gente ainda tá... Esse curso, ele vai sendo feito. Eu tô sempre perguntando para vocês. Tanto que esse Pokémon, eu perguntei, né? No nosso grupo do Facebook. Porque, senão, eu tava inserindo cerveja. Já tinha toda a aula pronta para cerveja. Mudei tudo agora, só por causa dos Pokémons. A galera gostou, tá? Então, pode ser que demore mais tempo, mas... Eu sempre tô criando esse curso com vocês ali, vendo o que vocês querem e tal. Então, a gente vai adaptando em cima do que a gente já tem. Lógico, né? Senão, não dá para criar tudo do zero. Meu Deus. Porque, senão, não dá tempo, né? Só para você ter uma ideia, demora mais cinco horas. Só demorando mais cinco horas para gravar uma aula, imagina. Porque tem que fazer a postila, tem que fazer o slide, daí tem que gravar, tem que editar, daí tem que subir. E depois fica a noite inteira, madrugada, tirando dúvida. Então, né? O trabalho é de 18 horas, mais ou menos. Bom, então vamos parar de mamamimimizinho e vamos ver como é que nós viemos essa porra. Bom, se você for lá no nosso repositório, aqui do ladinho, tem esse ícone de um livrinho, é a wiki. Então, aqui eu vou colocar certas informações que são muito importantes para nós, tá? Então, você vem aqui em exercícios e olha só. Aí você sabe como enviar exercícios, tá? Eu já expliquei até no começo dessa aula, bem certinho, passo a passo, como é que faz. Para quem não sabe aí no calendário, como é que nós estamos no nosso curso, tá? Você pode entrar nesse linkzinho aqui, ó. E depois, pode adicionar aqui embaixo, ó. Google Agenda, tá vendo? Embaixo aqui no direito, você pode adicionar na sua agenda o calendário, tá? Então, ó, nós vamos começar aqui em novembro, né? Ó, estão vendo? Vai indo dezembro, aí projetos finais, recesso. Aí voltamos janeiro, né? Aí vai para fevereiro. Tem o recessozinho no carnaval, né? Aí tem as aulas. É março, abril, maio e junho. Beleza? Aí lá para o começo de julho, provavelmente vai ser o nosso hackathon, que é depois do projeto final ainda, que é um hackathon cabuloso aí, nacional. Vocês vão ficar de cara, que vai rolar. Beleza, galera? Bom, então beleza. Ficamos muito beleza. Olha quantas belezas hoje. Vamos ficar por aqui hoje. Amanhã nós vamos aprender a buscar as informações no MongoDB. Ok? Até mais, então. Até a próxima aula. Tchau.